Sabia que eu agora não penso mais em nós Sabia que agora eu penso, ó meu dog Essa me ouve, você não rola os mais O meu dog, é o que eu penso Pra longe se fode, não rouba minha wave Essa mina me fode, de todos os jeitos Do físico ao lógico, o carma vem feito Pra longe, se fode, não rouba minha wave Essa mina me fode, o carma vem feito Como eu saio dessa brisa, ela vê olhos onde pisa Em dias espelhos de salvar essa menina Ele chora mais um dia não, batendo a Califórnia e sangue Dois zero zero de batendo mesmo Foram e voltaram da quarta dimensão e falaram que não existe o tempo Tudo sempre uma constante, ninguém tem certeza de nada Tudo sempre relativo, a única certeza é a morte Fumando um e pensando nisso Carburando sempre no vício Pensando em você pelado No meu peito, tudo deitado Antes de qualquer outro, eu te dediquei essa canção Antes de qualquer outro, eu te entreguei meu coração Só no meu dog, só no meu dog Só no meu dog, é o que eu penso Pra longe se fode, não rouba meu wave Essa mina me fode, de todos os jeitos Do físico ao lógico, o carma vem feito Antes de qualquer outro, te dediquei essa canção Antes de qualquer outro, eu te entreguei meu coração Antes de qualquer outro, eu te entreguei meu coração Sexy Sexy Namorar ou matar isso só foi de um abuso Sexy Sexy